Educar, dar alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Transmitir saber, dar ensino, instruir. Com este propósito que o bioquímico Marion Pereira da Rocha, proprietário do laboratório Enzilab, decidiu criar o primeiro concurso de redação e desenho Criando Pensares. O objetivo maior disso é a reflexão, o pensamento de que eles podem chegar onde quiserem através do exercício do pensamento, pela arte da escrita, pela arte do desenho, desenvolve as capacidades e eles podem criar ambições, projetos, objetivos, e enfim, darem os passos, mesmo que não saibam como eu li de alguém, dá o passo mesmo que tu não sinta o chão, mas Deus bota os chãos. Então a gente tem que criar nos jovens esta ambição, vontade, esperança, e eles que se lancem, porque o resto se constrói. A oportunidade foi lançada em Cachoeira do Sul para alunos do ensino fundamental e educação de jovens e adultos das escolas municipais. Os pequenos, do primeiro ao quinto ano, têm o desafio de desenhar. Do sexto ao nono ano, estudantes do EJA, o desafio é escrever. Todos devem respeitar o tema do concurso. O que eu espero de mim e da minha Cachoeira do Sul para o futuro e o que eu estou fazendo para isso? Isso é um exercício de reflexão que leva os jovens ao exercício da escrita, como arte, do desenho, e também da reflexão do que eles querem para si e para a cidade. E isso é uma forma de formar cidadãos, que vão ser líderes, que vão ser pais, mães de famílias. E é a nossa parte que a gente tenta ajudar. E gostaria que outras empresas também olhassem para este lado social, algumas sei que olham, mas que mais prestem esta atenção no que elas podem ajudar. Seja em escolas, seja assumindo o embelezamento de uma praça, de um lugar público, de um canteiro. E a soma dessas pequenas sementes que cada empresa planta, a gente poderia construir uma floresta do bem, que eu chamaria. Esta iniciativa inédita tem apoio da Secretaria Municipal de Educação. A inscrição é de graça. Basta apontar a câmera neste QR Code para ver o regulamento completo. Textos ou ilustrações devem ser enviadas para o e-mail insilab.criando.pensares.gmail.com até o dia 13 de setembro. Então, é um concurso que as 100 melhores redações das escolas municipais, escolas públicas, vão ser contemplados com um livro editado. Vai ser editado aqui mesmo, na cidade de Cachoeira do Sul. E vai ser uma solenidade de lançamento. Cada autor de uma crônica, enfim, publicada, vai ganhar um exemplar. E os três primeiros vão ganhar vários exemplares. O primeiro vai ganhar 80 exemplares do livro para doar, comercializar o que ele quiser. E todo o custo disso a gente vai assumir pela empresa, então, com uma forma de incentivo. Os dois melhores desenhos serão a capa e a contracapa do livro. O primeiro colocado ganhará 80 exemplares. O segundo, 40 livros. E o terceiro colocado receberá 20. A destinação, como disse o idealizador do concurso, é livre. A sementinha plantada por ele é de uma espécie que tem tudo para dar bons frutos e fazer uma cachoeira ainda melhor no futuro. Instigar os jovens a que eles ambicionem um futuro promissor, a que eles ambicionem uma sociedade melhor. Já é boa, mas cada vez tem que ser melhor. Enfim, são os nossos líderes do futuro, os jovens. Os pais de famílias, mães de famílias, enfim, vão criar as outras gerações também. Os três processos Os pais de famílias Tchau, tchau.